A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres está com inscrições abertas para alguns cursos em espaços de qualificação da Secretaria. No Centro de Corte e Costura Mãe Joana, no bairro Cangalheiro, está sendo oferecido o curso básico de Costureira Industrial, com carga horária de 60 horas, início previsto para 2 de agosto e término no dia 6 de outubro. Será ministrado das 8 às 12 horas. Já o curso de Modelagem em Malha, com carga horária de 60 horas, tem início no dia 2 de agosto e finaliza no dia 15 de agosto. Será ministrado no horário das 14 às 17 horas. As inscrições seguem até a sexta-feira, dia 30 de julho, no horário das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. A primeira proposta é um curso de Formação Profissional de Costureira Industrial. É um curso de 160 horas. Você que não tem aquela habilidade, que não conhece nem como cortar, é desde o início até a peça pronta. E nós temos uma outra oportunidade também no Vespestino, para mulheres que já costuram e querem desenvolver como fazer blusas de malha, trabalhar o tecido, a malha. Então nós temos esse curso, que é um curso mais profissional de 60 horas também. Já no Centro de Artesanato Edmir Chaves Assunção, na Rua Manuel Gonçalves, no Centro de Caxias, está sendo oferecida a oficina de plaquinhas de madeira reaproveitamento, com 20 horas aulas e início previsto para 2 de agosto e término no dia 4 de agosto, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Também no Centro de Artesanato está sendo oferecida a oficina de pontaneira, com carga horária de 20 horas e início previsto para 2 de agosto, seguindo até o dia 6 de agosto, das 8 às 12 e das 13h30 às 17 horas. As inscrições também seguem abertas até a sexta-feira, dia 30 de julho, das 8 às 12 e das 14h às 18 horas. E só mulheres poderão participar desse projeto. Nós abrimos até para adolescentes de 17 anos, porque nós trabalhamos política da menina, então quanto mais cedo ela começar a despertar esse desejo de empreender, de gerar renda melhor. Obrigado. Obrigado.